Música Música É assim que ela tem Ai tá tudo filmando viu gente Não é foto não. É filmagem Essa menina é envergonhada. Me perdi na minha filha. A minha filmada. Me perdi na minha filha. 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 Eu creio que ela, ela, tá louca agora Ela, 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 eu fiquei meu Eu queria tua mentira, ela, ela, eu fui essa Uma antiguidade que eu fiz, ela, ela, ela Eu creio que ela, ela, eu to aleorançava Eu Shane, eu to Dr. Jovem Until